Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um produto maravilhoso e natural, do jeito que a gente gosta pra falar pra vocês. Gente, eu usei no meu cabelo, meu cabelo ficou maravilhoso, ele tava muito ressecado depois do parto ele tá muito ressecado, não sei se é por causa dos hormônios, não sei, gente. E dizem que a tendência é piorar, depois que ela já estiver com 6 meses, a acrêmia já máscara, já cronograma capilar, já pra recuperar esse cabelo, tá? Bom gente, eu trouxe pra vocês hoje a manteiga de karité pra falar sobre ela. Se você gosta de vídeos com coisas naturais assim, já deixa seu like registrado pra me deixar feliz também, que é muito importante que você deixe seu like no vídeo. E se inscreve no canal se você é nova por aqui e acabou de chegar. Conheça os outros vídeos do canal, tem passo a passo, tem muito mais. E também me acompanhe pelas redes sociais, Instagram principalmente, porque eu tô sempre por lá postando as novidades. É, eu adoro, tá? Bom gente, por que a manteiga de karité é tão boa? Ela é maravilhosa pra pele e pros cabelos. Ela é rica em vitamina A e vitamina E, que são conhecidas aí por estimularem o crescimento do cabelo. Então elas estimulam o crescimento do cabelo e também é muito rico em ácidos graxos. Quatro tipos de ácidos graxos. Ácidos graxos. Que nutrem o cabelo profundamente, reduzem o frizz, acabam com o ressecamento. Então gente, é maravilhosa mesmo pro cabelo. Gente, a manteiga de karité é maravilhosa, tanto pro cabelo quanto pra pele. Ela macia as mãos, dos pés. Você pode passar depois que você se depilar, ou fica com aquela irritação, sabe? Você pode aplicar na área das olheiras, porque ela estimula a produção de colágeno. Então ela acaba com aquelas linhas finas de expressões. Você pode usar no rosto também, pra deixar a pele do rosto bacia. Mas é só um pouquinho mesmo, tá? Então gente, é muito boa. Tem vários benefícios. E é bem simples de você usar também. Ela tem um cheirinho característico assim da manteiga de karité mesmo. Vem um vidrinho assim. Essa daqui você encontra lá na loja Vejupique pra comprar. E ela rende muito, gente. Vocês viram? Olha o tanto que eu usei. Ela vai render várias vezes, tipo, mais ou menos umas oito vezes pro tamanho do meu cabelo. Então ela rende muito, tá? Só que tem um porém. Tem que ser a manteiga de karité vegetal. Não pode ser outro tipo de manteiga, tá? Tem que ser a vegetal pra dar certo no cabelo e pra pele pra você conseguir absorver todos esses nutrientes que tem na manteiga de karité. Entendeu? É tipo o óleo vegetal mesmo. Pra você aplicar, é o mesmo processo que o óleo de coco. Você vai pegar, colocar em um recipiente a quantidade que você usa no seu cabelo. Nesse caso aí, foi pro meu cabelo todo. Depois você vai derreter em banho-maria. Quando ela estiver derretidinha, você vai começar a aplicação mecha por mecha. Eu coloquei um vidrinho pra facilitar a aplicação. E você não faz nada de sujeira, gente. Nada, nada, nada. Vai aplicar em todo o cabelo mecha por mecha. Inclusive na raiz. E vai deixar de duas, três horas. Depende aí do tempo que você tem. Vai numa casa. Eu fui cuidar da Maju com aquela toquinha na cabeça linda, maravilhosa. Depois, se você aplicar em todo o cabelo, você vai colocar a toquinha, como eu fiz. E vai deixar agindo, tá? É simples assim. Depois vai lavar o cabelo e hidratar em seguida, se você quiser. Eu hidrato sempre que eu faço meditação. É uma questão de gosto, né? Mas aí fica a seu critério. Depois você vai secar o cabelo normalmente aí com o secador. Lembrando de passar o produtor térmico antes, né? Ou você pode deixar o cabelo secar ou natural. Tanto faz. Tanto faz não. Deixar o natural é melhor. O cabelo, gente, fica incrível. Super máximo. O cabelo tá prestando de um tratamento. Precisando mesmo. Porque tá bem complicado de cuidar do meu cabelo nessa fase. Porque ele tá tipo, sabe? Hidrata, hidrata. E parece que o cabelo não se recupera. Porque ele tá dessa forma. Mas eu vou continuar o cronograma. E tudo que eu for fazendo no meu cabelo, eu vou mostrando pra vocês. Como que eu tô conseguindo recuperar e manter ele hidratado, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De conhecer esse produto. De saber mais sobre a manteiga de karité. Tem de cupuaçu. Tem outras, né? Tipos de manteigas. Que são maravilhosas pro cabelo. Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês penserem. Vou deixar também o post completo lá no blog pra vocês penserem também, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!